Aumente o volume, porque você está entrando no mundo musical da maior equipe do Brasil Huracão 2000, a número 1 do Brasil Huracão 2000 Oferecimento Se for dirigir, não beba Huracão 2000 Aumente o volume, porque você está entrando no mundo musical da maior equipe do Brasil Huracão 2000 É o mundo Olha o que eu vou fazer Virando a cabeça e te olhando Mostra o seu rebolado Mostra o seu rebolado Pro Leandres Abusadas mostra o seu rebolado Virando a cabecinha jogando o bumbum pro alto Pro Leandres Abusadas mostra o seu rebolado Olha o que eu vou fazer Olha o que eu vou fazer Virando a cabeça e te olhando Te olhando, te olhando, te olhando, te olhando, te olhando por baixo Por baixo, por baixo Virando a cabeça e te olhando por baixo Por baixo, por baixo Virando a cabeça e te olhando Te olhando, te olhando, te olhando, te olhando, te olhando por baixo Por baixo, por baixo Virando a cabeça e te olhando por baixo Por baixo, por baixo Mostra o seu rebolado Pro Leandres abusadas, mostra o seu rebolado Virando a cabecinha, jogando o bumbum pro alto Virando a cabecinha, jogando o bumbum pro alto Pro Leandres abusadas, mostra o seu rebolado Boa tarde massa funkeira, massa dançante do Rio de Janeiro Tá no ar o meu, o seu, o nosso Furacão 2000 E hoje começamos muito bem o nosso programa O convidado é Leandro e as abusadas Tudo bem Leandro, boa tarde Tudo bem, boa tarde, boa tarde galera de casa, boa tarde paizão Boa tarde Uma honra estar aqui novamente Ah, que bom E boa tarde também, você é a Daniela Boa tarde Dani, Dani, vocês agora foram convidados assim rapidamente E ele não deu tempo de avisar as abusadas Não deu tempo de avisar as abusadas É você e mais contas da Sarina? Mais duas Mais duas E ela tá dando a oportunidade pra cantar junto Isso, isso, isso Como é que é o nome da música? Te olhando por baixo? Como é que é? Como é que você canta? Fala aí, canta aí Olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer Olha o que eu vou fazer, olha Olha o que eu vou fazer Abrindo minhas pernas e te olhando por baixo Por baixo, por baixo Leandro, me fala uma coisa Você tá sempre cercado de garotas Lindas, maravilhosas, igual a Dani Tá casado, solteiro? A mente tá casada, mas o coração tá solteiro É porque a gente pensa naquela pessoa que a gente gostaria de estar Mas o coração nunca permite Vem cá, e não rola nada entre vocês, dançaria? Não, é trabalho Não trabalha, né? A gente acaba convivendo aí, convive muito, viaja junto, troca de roupa, toma banho Toma banho junto também? Não, junto não Tô brincando E você, casada ou solteira? Solteira sim, sozinha nunca Tem um ficante? Não, a gente nunca fica sozinha, né? Nós somos solteiros, mas... Então tá certo, então Bom, olha, eu desejo a vocês, né? O maior sucesso, né? Pra vocês A gente tá torcendo E é uma evolução muito legal, né? Você pega uma dançarina Você quer cantar E você tem uma voz bonita, né? Obrigada Tem uma voz sensual Porque, como é que é? Dançando, te olhando por baixo? Como é que é o negócio? É Abrindo minhas pernas e te olhando por baixo Bom, tá bom, então Olha, obrigado pela presença de vocês Obrigado E vocês vão, voltam no final do programa Vão voltar de novo Tá? Só pra dar uma frisada na música Tá certo, então Ó, você quer contratar o Leandas Abusadas? É só ligar para o número da Furacão 2000 2482 293 2482 293 Esse telefone tá aparecendo aqui na telinha Tá bom? Então vocês aguardem Que eu já chamo vocês de volta Valeu Bom, daqui a pouquinho no nosso programa Agenda completíssima dos nossos bailes Lembrando que amanhã Tem uma grande estreia Furacão 2000 no Barraco, no Recreio E na quinta-feira Uma super festa Furacão 2000 no Caneco 90 Em São Gonçalo Rei do Bacalhau Na Osteo Luiz Barra Music Na Barra da Tijuca Tem Furacão 2000 também Na Via Show Na Duta Agora também Todas as quintas-feiras No Olimpo também Dobradinha Furacão 2000 No Olimpo E também Na Via Show Uma super festa Que vocês não podem perder Daqui a pouquinho então Fica ligado Nosso programa Nossa agenda Completíssima Só quem tá com malote Pro alto levanta a mão Esse é o bonde do chefe É o bonde da ostentação Levanta a garrafa Levanta a pulseira Levanta o dedo Levanta o cordão Levanta a garrafa Levanta a pulseira Levanta o dedo Levanta o cordão Vem com MCPHD Pro mundo da ostentação Botamos na mesa A garrafa que pisca E ela sabe onde tá o malote Esfoliei o Paco na mão Papel não acaba É tipo carro forte O cordão combinando O cabo dos alames Furacão 2000 É o mundo O gelo de coco Ela chega à vontade Só quem tá de chefe Só quem tá na condição Levanta a garrafa Levanta a pulseira Levanta o dedo Levanta o cordão Levanta a garrafa Levanta a pulseira Levanta o dedo Levanta o cordão Vem com MCPHD Pro mundo da ostentação Levanta a garrafa Levanta a pulseira Levanta o dedo Levanta o cordão Levanta a garrafa Levanta a pulseira Levanta o dedo Levanta o cordão Vem com MCPHD Pro mundo da ostentação A ostentação vai começar Tranquilão numa boa Ela vem me enxussando Levanta o dedo 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 Comunicado importante A Furacão 2000 Agradece a cada um de seus milhares De ouvintes fiéis e apaixonados Que durante sete anos, quatro meses E vinte e cinco dias Contribuíram para transformar uma rádio de Petrópolis Em uma grande potência Da música funk e do rádio carioca Convidamos agora Todos que ajudaram a Furacão 2000 A construir esta grande audiência A continuar fazendo parte desta família Porque a rádio funk da Furacão 2000 Está mudando de casa A verdadeira rádio da Furacão 2000 Começa vida nova na internet Com uma programação mais divertida Com mais promoções e mais interatividade Para os ouvintes e internautas seguidores E fãs do funk da Furacão 2000 Com programação vinte e quatro horas ao vivo Para o Rio de Janeiro O Brasil e o mundo funk sem fronteiras É só acessar e dançar Anote o endereço aí da web rádio Furacão 2000 www.furacão2000.com.br E é só começar a curtir Compartilhar e divulgar para sua rede de amigos O melhor funk do Brasil Com toda a sua equipe de locutores DJs e MCs preferidos E é claro Com todo o comando do paisão Rômulo Costa E a família Furacão 2000 Agora a rádio web do funk Vai agitar a internet Espalha pra geral Furacão 2000 Ela pegou o meu marido Já sabe o que eu fiz com ela? Nesta quarta Tem Furacão 2000 na quarta Funk Club No novo barraco no recreio Nesta quinta Tem a número um do Brasil No Caneco 90 No Rei do Bacalhau No Washington Luiz No Barra Music Na Via Show E no Olimpo Nesta sexta Tem a raiada Furacão 2000 Na Eccentric Prime Minilópolis Furacão 2000 na Vibe Show Em São Gonçalo Espaço Barra Show Chapéu Brasil Em Sumaré, São Paulo Atlético Clube Horizonte Em Carmori Novo Iguaçu Danceteria Rainbow Em Caieira, São Paulo E Pago Show Na Casa do Valtinho Em São Mateus Neste sábado Tem a raiada Furacão 2000 Na Rio Sampa A número um Na Nova Ilha dos Pescadores Itachô Em Tamboraí Via Show Em São João Olímpico Na Vila da Penha Pago Funk No Cabana Catonho Clube Braga Em Santa Cruz Na São Tantã Em Itaquera, São Paulo Angar 8 Em Guarulhos, São Paulo Independência de Três Rios Cartes Pera O Show Em Aquários Na Rodovia Amaral Peixoto No quilômetro 137 E Quadra da Rua 1 Na Rocinha No Baile da Paz Neste domingo Tem Coqueluche Em Mauá, São Paulo Essa é a número um Número um Fala galera da número um do Brasil Estamos na Barra da Tijuca No Barra Music Casa Bombada Toda quinta-feira Pra receber o som pesado Da Furacão 2000 Armagedon Você que ainda não sentiu A pressão do som Da Furacão 2000 Armagedon Vai poder conferir tudo com a gente A partir de agora Na Tela Band Se liga Hoje, quinta-feira Tem Furacão Armagedon No Barra Music Na Barra Tindio quer Dá uma baforada Dá uma baforada Dá uma baforada Dá uma baforada Pera, 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 pera Pouco de ti Tindio quer Dá uma baforada Dá uma baforada Dá uma baforada Olha eu aqui Não é foto Tudo bem, tudo bem? Tudo Tudo bem? Tudo Sempre no CurteBair com a Furacão? Sempre Você gosta tanto assim de coisa? Tem criadinha comigo agora Tá jogando a foto Vou tirar a foto Vou tirar a foto Vou tirar a foto Olha eu aqui Olha o Repórter da Furacão 2000 Com duas gatas Curtindo esse baile Vale a pena gostar mais da Furacão? Pô, me amarro Gosta muito? Pode, gosto sim Dança muito? Não muito, mais ou menos Te brinco, cara Quero ver o mais ou menos, vai Esse é o comboio da fura que agora vai mandar A aneizinha aqui do baile Gosta de quicar A aneizinha aqui do baile Gosta de quicar A aneizinha aqui do baile Gosta de quicar Você está curtindo O som pesado da Furacão 2000 O que é 100% pra você? Pra um pescador, é um atum de 2 metros Pra um solteiro, é a prima do interior Pro amante, o armário é 100% Pro mecânico, 100% é ônibus quebrado da seleção sueca Agora tem uma coisa que é 100% pro mecânico Pra as suecas, pro atum, pro rapaz, pro pescador Ah, e pro amante Itaipava Ingrediente 100%, água 100% cristalina Uma cerveja 100% Beba com moderação Nurtição você encontra no Rei do Bacalhau Toda quinta O baile treme ao som da Furacão 2000 Damas grátis e vodka liberada pra elas até a meia noite Mas se beber não dirija É quinta Sua noite é no Rei do Bacalhau Se prepara Santa Cruz Sabadão O paredão nervoso da Furacão 2000 Vai tremer as estruturas do Clube Braga E mais Participa dessa festa bombada Juliane e as fogosas Tiroteio de bumbum Tiroteio de bumbum Damas grátis até a meia noite É sabadão Venha para o Clube Braga em Santa Cruz Ao som da Furacão 2000 Ninguém vai ficar parado Novo portal de voz da Furacão Oito sete um oito dois mil É fácil Se liga Oito sete um oito dois mil A melhor rádio funk pela internet Só podia ser da Furacão 2000 Não tem pra ninguém É só clicar e dançar Acesse agora www.furacão2000.com.br E ouça a rádio da Furacão 2000 Funk 24 horas www.furacão2000.com.br A número um do funk Agora também pela internet Funk de verdade é com Furacão 2000 A número um do Brasil Neste sábado Furacão 2000 Marca presença Noi Independência de Três Rios Pra alegria geral Além do paredão nervoso Presença do Jonathan Costa É galera Eu de Jonathan Costa Vou levar a minha galerinha Pra essa super festa É neste sábado Reúne a galera E se jogue no Independência de Três Rios Esperando lá Se o seu filho esculacha no passinho Ou manda bem na hora de cantar punk Ou imitar algum MC Deixe ele brilhar no quadro Meu filho é 2000 Faça com essa galera E mande agora seu vídeo pra gente Mostre que seu filho não é nota 10 Mas sim 2000 Pra participar é muito fácil Mande o link do seu vídeo Para o e-mail Meu filho é 2000 Arroba furacão 2000 Ponto com um ponto BR Anotou? Meu filho é 2000 Arroba furacão 2000 Ponto com um ponto BR Então é só esperar Pra conferir o seu filhote Arrasando na telinha Da número um do Brasil Nesta sexta Nesta sexta Venha se divertir Na Essentary Club Em Nilópolis Pra incendiar David Bolado Maiquinho Saxofunk Leandrias Abusadas E Juliane As Fogosas É nesta sexta É na Essentary Club Todo sábado Metro quadrado Mais bonito de Nova Iguaçu Ferve ao som pesado Da Furacão 2000 E meninas se liguem Damas grátis Até meia noite É sabadão Convoca geral E se joguem Mais um baile bombado Da Furacão 2000 É na Rio Sampa Em Nova Iguaçu E se eu fosse você Já ligava Pra garantir o camarote E curtir em grande estilo Ligue agora 3343 2000 Cátia Espera o Show Apresenta Furacão 2000 Neste sábado Não marque bobeira Se jogue na Cátia Espera o Show Furacão 2000 A número 1 do Brasil Além da Furacão 2000 Rose Bumbum E aí galerinha Vocês que curtem o baile Da número 1 do Brasil Vem com a Rose Bumbum E vamos hipnotizar É neste sábado Furacão 2000 Garante a noite Na Cátia Espera o Show Em Aquários Na rodovia Amaral Peixoto Quilômetro 137 A noite vai ferver O Rio Para Para curtir com a Furacão 2000 HBS A moda que faz a sua cabeça Agora também Aí mesmo Em Magé No Shopping Nalim Você encontra a coleção completa Da HBS Você ainda que não está vestido de HBS Está ficando fora da moda Papai aqui Só anda de HBS HBS É a marca que faz a sua cabeça Essa é a número 1 Galera Chegou a hora Se colocar os homens para apelar É dedo na boca Mão no joelho Os mano apelar E o alohane assim Ele está me cobiçando A gina vira A alohane está cantando Os mano vira Fazer uma posição mulherada Olha só o que ele vira Ele diz que é isso gatinha Toda vez que eu danço com vontade Faz a sua posição Joga o meu cabelo Sinto, 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 sinto É vão Vai novin, vai novin, vai Vai novin, vai novin, vai Vai novin, vai novin, vai Vai moleque, vai moleque É o DJ, o RD, o Naíbe e o Novin Lançamento boladão, lançamento boladão Essa aqui já virou febre, os novinho saliente Que lançou o vai Vai moleque, vai moleque Vai moleque, vai moleque Vai moleque, vai moleque Vai moleque Essa aqui já virou febre O irmão, cabra, rodinha Vai, vai Vai moleque, vai moleque Vai moleque, vai moleque Vai moleque, vai moleque Vai moleque Desconfia de mim Mas você me ama Com lua é assim Não pode se apaixonar Depois que apaixona Tu desconfia de mim Mas você me ama Eu amo minha dona E desconfia de mim Mas você me ama Tranquilão numa boa Ela vem, enche o saco, fala Sou homem fuleiro Eu sou... Desconfia de mim Mas você me ama Eu amo minha dona E também ama Desconfia de mim Mas você me ama Olha eu aqui Você na telinha da número 1 do Brasil E pra começar O nosso olha eu aqui Tem uma morena Que é de parar no trânsito Meu irmão Essa gata aí é a Michelle Que é fã de carteirinha Do bailão da fura Na West Show Uma mulher dessa Deve ser mais potente Do que a equipe Furacão 2000 Rapaz Mas pra você que prefere As loiras Não tem problema Porque com a Furacão 2000 Tem mulher bonita Pra todos os tipos Então pra vocês Tem a Rayane E as amigas Que adoram deixar Ainda mais bonita O barulho da número 1 No Barra Show Obrigado meninas E agora tem a Michelle Que foi desinvertir Com o batidão da furacão 2000 Na Eccentric Prime E deu de cara Com a MC Maisa abusada E é claro Que ela não podia Deixar de mandar O clique pra gente E pra não dizer Que eu fico só Favorecendo a mulher Ah daqui vai O clique do Michelle O cara foi Com o parceiro Tentar pegar As mulherzinhas No baile da furacão 2000 No Barra Show Se deu muito certo Eu não sei né Mas a gente dá Uma moralzinha Envie você também A sua foto Para o site www.furacão2000.com.br Comunicado importante A Furacão 2000 Agradece a cada um De seus milhares De ouvintes Fieis e apaixonados Que durante 7 anos 4 meses E 25 dias Contribuíram Para transformar Uma rádio de Petrópolis Em uma grande potência Da música funk E do rádio carioca Convidamos agora Todos que ajudaram A Furacão 2000 A construir esta grande audiência A continuar fazendo parte Desta família Porque a rádio funk Da Furacão 2000 Está mudando de casa A verdadeira rádio Da Furacão 2000 Começa a vida nova Na internet Com uma programação Mais divertida Com mais promoções E mais interatividade Para os ouvintes E internautas Seguidores E fãs do funk Da Furacão 2000 Com programação 24 horas ao vivo Para o Rio de Janeiro O Brasil E o mundo funk Sem fronteiras É só acessar E dançar Anote o endereço Da web Rádio Furacão 2000 www.furacão2000.com.br E é só Começar a curtir Compartilhar E divulgar Para sua rede De amigos O melhor funk Do Brasil Com toda Sua equipe De locutores DJs E MCs Preferidos E é claro Com todo O comando Do paisão Rômulo Costa E a família Furacão 2000 Agora A rádio web Do funk Vai agitar A internet Espalha Para geral Furacão 2000 Ela pegou O meu marido Só sabe o que eu fiz com ela Nesta quarta Tem Furacão 2000 Na quarta Funk Club No novo barraco No recreio Nesta quinta Tem a número um Do Brasil No caneco 90 No rei do bacalhau Na Washington Luiz No Barra Music Na Via Show E no Olimpo Nesta sexta Tem a raiada Furacão 2000 Na Eccentric Prime Minilópolis Furacão 2000 Na Vibe Show Em São Gonçalo Espaço Barra Show Chapéu Brasil Em Sumaré São Paulo Atlético Clube Horizonte Em Camorim Novo Iguaçu Danceteria Rainbow Em Caieiras São Paulo E Pagô Show Na Casa do Valtinho Em São Mateus Neste sábado Tem a raiada Furacão 2000 Na Rio Sampa A número um Na Nova Ilha Dos Pescadores Itachô Em Tamboraí Via Show Em São João Olimpo Na Vila da Penha Pagô Funk No Cabana Catonho Clube Braga Em Santa Cruz Na São Tantã Em Taquera São Paulo Angar 8 Em Guarulhos São Paulo Independência De Três Rios Cartes Péu Show Em Aquários Na Rodovia Amaral Peixoto No Quilômetro 137 E Quadra da Rua 1 Na Rocinha Do Baile da Paz Neste domingo Tem Coqueluge Em Mauá São Paulo Quinta-feira O Point de Niterói São Gonçalo É o Caneco 90 Com o som pesado Da Furacão 2000 A número um do Brasil Quer ver como é que o bari está lotado? Então confere tudo com a gente A partir de agora A tela da Band Voltando do baile da fura Às 5 horas da manhã Vai me amar na van Vai me amar na van Tu olha para o comboio Que ele vira até seu fã Vai me amar na van Vai me amar na van Vai me amar Vai me amar Me amar Me amar Me amar Me amar na van Mas ama eu Ama ele E também o motorista Do dozinho que tá falando Cadê o gritinho da novinha? Você chupa, 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 chupa Minha linguinha Você chupa, 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 chupa Vai novinha Você chupa, 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 chupa Minha linguinha Você chupa, 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 chupa Vai novinha O Nidunitê O Nidunitê Comboio da Furacão Escolhe quem vai querer O Nidunitê O Nidunitê Comboio da Furacão Escolhe quem vai querer O Nidunitê O Nidunitê Comboio da Furacão Escolhe quem vai querer São mais de vinte mulheres Chamando nós pra fazer Eu aponto a sua amiga Depois aponto você Eu aponto a sua prima Eu aponto a sua prima Eu aponto a sua prima Você está curtindo O som pesado Da Furacão 2000 Sua quinta É no Caneco noventa O fervo rola solto Com a Furacão 2000 E nesta quinta Presença confirmada De Juliana e as Fogosas Damas grátis até a meia noite HBS A HBS preparou mais uma super promoção pra você É a super quinzena do jeans Milhares de calças jeans masculinas e femininas Pra você aproveitar e renovar seu jeans Com até cinquenta por cento de desconto Calças a partir de trinta e nove e noventa E tudo isso parcelado em quatro vezes sem juros nos cartões de crédito É a HBS fazendo sempre o melhor pra você HBS Barra Shopping Norte Shopping Tijuca Shopping E mais quarenta endereços pra você HBS Ilha dos Pescadores Seu sábado é aqui Na nova Ilha dos Pescadores A diversão é garantida ao som da Furacão 2000 Que neste sábado Além da número um do Brasil Tem Leandro e as Abusadas Cerveja Itaipava apenas noventa e nove centavos Mas se beber, lembre-se Não dirija, dão as grátis até meia noite É sabadão Se jogue no baile da Furacão 2000 Na nova Ilha dos Pescadores A gente se encontra aqui Novo portal de voz da Furacão 87182000 É fácil, se liga 87182000 Tá precisando de uma companhia? Ligue agora pro portal de voz da Furacão 2000 87182000 87182000 Lá você vai fazer boas amizades A pedida deste sábado É se jogar no baile bombado Da Furacão 2000 Na Itachon Furacão 2000 A número um do Brasil E mais Garantindo a diversão Neste sábado MC TV Mulherada A noite é de vocês Dá mais grátis a noite toda É sabadão Venha para Itachon e Itamoraí A noite ferve ao som da Furacão 2000 Neste sábado Furacão 2000 Marca presença Noi Independência de Três Rios Pra alegria geral Além do paredão nervoso Presença do Jonathan Costa É galera Eu Jonathan Costa Vou levar a minha galerinha Para essa super festa É neste sábado Reúna a galera E se jogue no Independência de Três Rios Tô te esperando lá Tô te esperando lá Hei Tô te esperando lá Cate Espera o Show Apresenta Furacão 2000 Neste sábado Não marque bobeira Se jogue na Cate Espera o Show Furacão 2000 A número um do Brasil Além da Furacão 2000 Rose e Bumbum E aí galerinha Vocês que curtem o baile Da número um do Brasil Vem com a Rose e Bumbum E vamos hipnotizar É neste sábado Furacão 2000 Garante a noite Na Cate Espera o Show Em Aquários Na rodovia Amaral Peixoto Quilômetro 137 A noite vai ferver Nesta sexta Venha se divertir Na Accentric Club Em Nilópolis Pra incendiar David Bolado Maiquinho Saxofunk Leandrias Abusadas E Juliane As Fogosas É nesta sexta É na Accentric Club O Rio para Para curtir Com a Furacão 2000 Continua a promoção Dos DVDs Da Furacão 2000 Nas lojas HBS DVDs a partir De R$ 2,99 R$ 2,99 E você pode Completar A sua coleção DVDs Originais Da família Furacão 2000 E a venda Nas lojas HBS E lembrando Que os lançamentos Atuais Furacão 2000 Armageddon 2 Por apenas R$ 5,99 E também Os Havaianos Por apenas R$ 5,99 A HBS Tem uma loja Tertinho da sua casa Furacão 2000 Furacão 2000 Aê Oh É você Tem que aturar Tem que aturar R$ 5,99 R$ 5,99 R$ 5,99 R$ 5,99 R$ 5,99 Tirem 2,99 R$ 5,99 R$ 5,99 R$ 6,99 R$ 6,99 Vamos lá. Música Comunicado importante, a Furacão 2000 agradece a cada um de seus milhares de ouvintes fiéis e apaixonados que durante sete anos, quatro meses e vinte e cinco dias, contribuíram para transformar uma rádio de Petrópolis em uma grande potência da música funk e do rádio carioca. Convidamos agora todos que ajudaram a Furacão 2000 a construir esta grande audiência, a continuar fazendo parte desta família, porque a rádio funk da Furacão 2000 está mudando de casa. A verdadeira rádio da Furacão 2000 começa a vida nova na internet, com uma programação mais divertida, com mais promoções e mais interatividade para os ouvintes e internautas seguidores e fãs do funk da Furacão 2000, com programação vinte e quatro horas ao vivo, para o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo funk sem fronteiras. É só acessar e dançar. Anote o endereço aí da web rádio Furacão 2000, www.furacão2000.com.br. E é só começar a curtir, compartilhar e divulgar para sua rede de amigos o melhor funk do Brasil, com toda a sua equipe de locutores, DJs e MCs preferidos. E é claro, com todo o comando do paisão Romulo Costa e a família Furacão 2000. Agora, a rádio web do funk vai agitar a internet. Espalha pra geral. Furacão, 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 Furacão dos 2000. É o mundo. Amanhã, Alô Recreio, Barra da Tijuca, Furacão 2000 estreia no Barraco. E na quinta-feira, você não pode perder Furacão 2000 no Caneco 90, em São Gonçalo, Rei do Bacalhau, na Washington Luís, Barra Music, na Barra da Tijuca, Via Show na Dutra, Olimpo, na Vila da Penha. E na sexta-feira, você não pode perder Furacão 2000, na Essentic Prime, aí mesmo, em Nilópolis. Tem David Bolado, tem Leandro e as Abusadas, Juliana e as Fogosas, e muito mais. E ainda na sexta-feira, Furacão 2000 na Vibe Show, em São Gonçalo, com a Noite do Real. Barra Show na Barra da Tijuca, Pago Show, na Casa do Voltinho, aí mesmo, em São Mateus. Atlético Clube Horizonte, em Nova Iguaçu. Tem Furacão 2000 no sábado, fazendo uma super festa pra vocês, na Rio Sampa. Todos os sábados, Furacão 2000 aí, em Nilópolis City, e você não pode perder as atrações. Tem Jaula das Gostuzudas, tem Cadu e as Gatinhas, tem David Bolado. Tudo isso, sábado na Rio Sampa. Ainda no sábado, você tem a Ilha dos Pescadores, na Barra da Tijuca. Cerveja 99 centavos, cerveja na validade, cerveja gelada. Você vai aí no supermercado, você consegue comprar cerveja 99 centavos? Ninguém mais, não tem expresso. Então, essa colher de chá é na Ilha dos Pescadores, 99 centavos, a noite toda. Menos de um réuzinho. Furacão 2000 na Ilha dos Pescadores. Tem Itachou em Itaboraí, Via Show na Dutra, Olimpo na Vila da Penha, Cabana do Catonho. E aí, Clube Braga em Santa Cruz, Independência de Três Rios. Tem Furacão 2000 também, a volta da Furacão 2000. Rio das Ostras, Catispero Show em Aquários. É uma festa maravilhosa, você não pode perder. Um abraço, pessoal, em Rio das Ostras. Alô, Rocinha, vamos subir a colina. Furacão 2000 na Rua 1. É uma super festa, uma festa imperdível. Segunda-feira, Furacão 2000 fazendo uma super festa para vocês. No Rei do Bacalhau, na Austin Ruiz, West Show em Campo Grande. Furacão 2000 na segunda, na Vibe Show. Detalhos da nossa agenda, www.furacão2000.com.br. E se liga nessa, hein? Furacão 2000, a Rádio Furacão 2000, agora na internet, 24 horas. www.furacão2000.com.br. Você que está antenado aí na internet, você que é um internauta, na Rádio Furacão 2000 a gente vai pagar as suas contas. Mas você tem que ouvir. Furacão 2000 na internet. www.furacão2000.com.br. Ao Vivaço Furacão 2000 é o mundo. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, tá louca? Oh, oh. Machuca ela. Vem, vai, vai, mero. Vem, vem, vem. Hoje é despedida de solteiro Eu vou te levar para um lugar muito maneiro Hoje é despedida de solteiro A furacão dois mil é que sacode o baile inteiro É só uma noite e nada mais Com o som alto, luz vermelha, algo que nos satisfaz Eu convidei as mais lindas mulheres Elas querem prazer, vamos dar o que elas querem Bebida liberada, anda e vamos zoar Sua vida de solteiro, falta pouco pra acabar Vem dançar, vem curtir Ninguém é de ninguém, venha pra cá se divertir Vem dançar, vem curtir Ninguém é de ninguém, venha pra cá se divertir Furacão 2000 Aí mulher, toma cuidado, ela quer roubar o seu marido Se ela roubar o seu marido, o que tu faz com ela? Fala pra ela, fala pra ela Fala pra ela, fala pra ela Se roubar o seu marido, ainda corta o cabelo dela Fala pra ela, fala pra ela MC lança que falou, esse é o ritmo da favela Se entrar no seu caminho, fala pra ela Fala pra ela, fala pra ela Se entrar no meu caminho, ainda corta o cabelo dela Fala pra ela, fala pra ela Fala pra ela, MC lança que falou Esse é o ritmo da favela Meu filho é 2000 E hoje a nossa estrela é essa gatinha de 10 aninhos A Islany Ela veio toda produzida e coreografada pra arrasar no nosso quadro E sente só que ela misturou funk, cu duro e tudo que tem direito Fala aí, o que vocês acharam da Islany? Por mim é nota 2000 Ah, quem mandou esse vídeo foi a Viviane Então pra fechar, quebra tudo Se você também quer ver o seu filhote arrasando na telinha da Furacão 2000 É só enviar o seu vídeo ou link pro e-mail Meu filho é 2000, arroba furacão2000.com.br Você está curtindo o som pesado da Furacão 2000 Sua quinta é no Caneco 90 O fervo rola solto com a Furacão 2000 E nesta quinta, presença confirmada de Juliane e as Fogosas Damos grátis até meia-noite E se prepara, Santa Cruz Sabadão O paredão nervoso da Furacão 2000 Vai tremer as estruturas do Clube Braga E mais, participa dessa festa bombada Juliane e as Fogosas Tiroteio de bumbum Tiroteio de bumbum Damas grátis até a meia-noite É sabadão Venha para o Clube Braga em Santa Cruz Ao som da Furacão 2000 Ninguém vai ficar parado Novo portal de voz da Furacão 8718 2000 É fácil, se liga 8718 2000 Tá precisando de uma companhia? Ligue agora para o portal de voz da Furacão 2000 8718 2000 8718 2000 Lá você vai fazer boas amizades A melhor rádio funk pela internet Só podia ser da Furacão 2000 Não tem pra ninguém É só clicar e dançar Acesse agora www.furacão2000.com.br E ouça a rádio da Furacão 2000 Funk 24 horas www.furacão2000.com.br A número 1 do funk Agora também pela internet Funk de verdade é com Furacão 2000 A número 1 do Brasil Neste sábado Furacão 2000 Marca presença No Independência de Três Rios Pra alegria geral Além do paredão nervoso Presença do Jonathan Costa É galera Eu Jonathan Costa Vou levar a minha galerinha Para essa super festa É neste sábado Reúne a galera E se jogue No Independência de Três Rios Tô te esperando lá, hein Se o seu filho Esculacha no passinho Ou manda bem Na hora de cantar punk Ou imitar algum MC Deixe ele brilhar no quadro Meu filho é 2000 Faça com essa galera E mande agora Seu vídeo pra gente Mostra que seu filho Não é nota 10 Mas sim 2000 Pra participar é muito fácil Mande o link do seu vídeo Para o e-mail Meu filho é 2000 Arroba furacão 2000 Ponto com um ponto BR Anotou? Meu filho é 2000 Arroba furacão 2000 Ponto com um ponto BR Então é só esperar Pra conferir o seu filhote Arrasando na telinha Da número um do Brasil Todo sábado O metro quadrado Mais bonito De Nova Iguaçu Ferve ao som pesado Da furacão 2000 E meninas se liguem Damas grátis Até meia noite É sabadão Convoca geral E se joguem Mais um baile bombado Da furacão 2000 É na Rio Sampa Em Nova Iguaçu E se eu fosse você Já ligava Pra garantir o camarote E curtir em grande estilo Ligue agora 3343 2000 Nesta sexta Venha se divertir Na E-Centric Club Em Nilópolis Pra incendiar David Bolado Maikinho Saxofunk Leandrias Abusadas E Juliane As Fogosas É nesta sexta É na E-Centric Club O Rio para Para curtir Com a Furacão 2000 Ringtone Furacão 2000 É muito fácil Você ter as músicas Da Furacão 2000 No seu celular É só mandar Uma mensagem De texto Para o número 48800 48800 Com a palavra Furacão Sem o tio E aí você tem Acesso A todo o roteiro A todas as músicas Da família Furacão 2000 48800 Manda uma mensagem De texto Com a palavra Furacão Sem o tio E você sair por aí Baixando as músicas Da família Furacão Das meu O que é que não para? O que é que não para? Para não Para não O que é que não parar? O que é que não para? O generosity não para? O revolto não para Me acabo e não para Para! Para! Sou novinha abusada, gosto de dançar danada Gosto de dançar danada, gosto de dançar danada Então novinho, quico e não paro, sinto e não paro Quico e não paro, sinto e não paro Rebola e não paro, me acaba e não paro É a MC Letícia mandando pra mulherada Rebola e não paro, me acaba e não paro Indio que dá uma baforada Dá uma baforada Indio que dá uma baforada Indio que dá uma baforada 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 Rebola e não paro, me acaba e não paro Indio que dá uma baforada Indio que dá uma baforada Dá uma baforada, dá uma baforada Vídeo o quê? Dá uma baforada, dá uma baforada Dá uma baforada, dá uma baforada Você desce rebolando e o índio dando a baforada Comunicado importante A Furacão 2000 agradece a cada um de seus milhares de ouvintes fiéis e apaixonados Que durante sete anos, quatro meses e vinte e cinco dias Contribuíram para transformar uma rádio de Petrópolis Em uma grande potência da música funk e do rádio carioca Convidamos agora, todos que ajudaram a Furacão 2000 A construir esta grande audiência A continuar fazendo parte desta família Porque a rádio funk da Furacão 2000 está mudando de casa A verdadeira rádio da Furacão 2000 Começa vida nova na internet Com uma programação mais divertida Com mais promoções e mais interatividade Para os ouvintes e internautas seguidores E fãs do funk da Furacão 2000 Com programação vinte e quatro horas ao vivo Para o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo funk sem fronteiras É só acessar e dançar Anote o endereço aí da web rádio Furacão 2000 www.furacão2000.com.br E é só começar a curtir Compartilhar e divulgar para sua rede de amigos O melhor funk do Brasil Com toda a sua equipe de locutores DJs e MCs preferidos E é claro, com todo o comando do paisão Rômulo Costa E a família Furacão 2000 Agora a rádio web do funk Vai agitar a internet Espalha pra geral Furacão 2000 Ela pegou o meu marido Sabe o que eu fiz com ela? Nesta quarta Tem Furacão 2000 na quarta funk clube No novo barraco no recreio Nesta quinta Tem a número um do Brasil no Caneco 90 No Rei do Bacalhau na Washington Luiz No Barra Music Na Via Show e no Olimpo Nesta sexta Tem a raiada Furacão 2000 Na Eccentric Prime em Nilópolis Furacão 2000 na Vibe Show em São Gonçalo Espaço Barra Show Chapéu Brasil em Sumaré, São Paulo Atlético Clube Horizonte em Carmori, Nova Iguaçu Danceteria Rainbow em Caieiras, São Paulo E Pagô Show na Casa do Valtinho em São Mateus Neste sábado tem a raiada Furacão 2000 na Rio Sampa A número um na Nova Ilha dos Pescadores Itachô em Tamboraí Via Show em São João Olimpo na Vila da Penha Pagô Funk no Cabana Catonho Clube Braga em Santa Cruz Na São Tantã em Itaquera, São Paulo Angar 8 em Guarulhos, São Paulo Independência de Três Rios Cartes Péu Show em Aquários Na Rodovia Amaral Peixoto no quilômetro 137 E Quadra da Rua 1 na Rocinha do Baile da Paz Neste domingo tem Coqueluche em Mauá, São Paulo Olha eu aqui! Você na telinha da número um do Brasil! E pra começar esse óleo aqui tem a Carolzinha reinando no Olimpo! Fala sério gente, ela não tirou onda aí no meio da rapaziada dos novinhos? Tô sentindo que os meninos gostaram dela hein? Também que nem ia gostar né? Que isso subané! A Andressa e a sua turma estão escutando muito chulinas fogosas! É só tiroteio de bumbum nessa foto rapaz! Esse clique aí mata papai rolou no bailão da fura no Olimpo! Passou mal neném! Mas agora eu quero te dar uma dica! Quando a sua quinta-feira estiver assim, meio murchinha, sem graça Se joga no aquecimento pro final de semana com a Furacão 2000 no Barra Music! A Tayane e as amigas não perdem essa festa e eu tô partindo pra lá irmão! Outra festa que também é boa, mas toda quinta e todo sábado é o Olimpo! A Patrícia já conferiu e além de se divertir ainda saiu de lá com esse clique do lado do MC Novinho! Arrasou hein Pathy? Envie você também a sua foto para o site www.furacão2000.com.br Clima dos bailes com a Furacão 2000 10 9 8 7 6 5 4 3 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 arrasar para as nossas câmeras. Furacão 2000 é o mundo. Tá aí então, finalzinho de programa. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Amanhã a estreia da Furacão 2000 no Barraco, aí mesmo, no Recreio. Recreio e Barra, uma casa lindíssima agora, todas as quartas-feiras das férias, Furacão 2000 no Barraco, amanhã. Bom, tá chegando aí ele que abriu o programa, ele que tá assim dando uma oportunidade a sua dançarina, ela vai cantar junto com ele. Leandro e Dani! Olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer Olha o que eu vou fazer Olha, olha o que eu vou fazer Olha o que eu vou fazer Virando a cabeça e te olhando Te olhando, te olhando, te olhando, te olhando Por baixo, por baixo Virando a cabeça e te olhando por baixo Por baixo, por baixo Virando a cabeça e te olhando, te olhando Te olhando por baixo Virando a cabeça e te olhando por baixo Pro Leandro as abusadas Mostra o seu rebolado Mostra o seu rebolado Mostra o seu rebolado Pro Leandro as abusadas Mostra o seu rebolado Virando a cabecinha, jogando o bumbum pro alto Virando a cabecinha, jogando o bumbum pro alto Pro Leandre as abusadas, mostra o seu rebolar Olha o que eu vou fazer Virando a cabecinha, jogando o bumbum pro alto Virando a cabecinha, jogando o bumbum pro alto Pro Leandre as abusadas, mostra o seu rebolado Mostra o seu rebolado Mostra o seu rebolado Mostra o seu rebolado Pro Leandre as abusadas, mostra o seu rebolado Virando a cabecinha, jogando o bumbum pro alto Virando a cabecinha, jogando o bumbum pro alto Pro Leandre as abusadas, mostra o seu rebolado Virando a cabecinha, jogando o bumbum pro alto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau